Música Os primeiros 100 dias do nosso mandato foram marcados por muito trabalho na busca de soluções para o Estado. Neste período, protocolei nove projetos de lei com destaque para aquele que prevê que todos os agentes de segurança pública terão assistência jurídica da defensoria pública em caso de sofrerem processo ou inquérito. Outro projeto cria o sistema de identificação facial para encontrar crianças e adolescentes desaparecidos. Também elaborei o projeto que cria as escolas cívico-militares, sucesso em todo o Brasil. Também outras iniciativas que tornam mais transparentes os atos da administração pública. Nesses 100 dias, criamos cinco frentes parlamentares com base nesses projetos de lei. Além de outras, em defesa dos servidores da segurança pública, de apoio ao Instituto de Câncer de Infantil e em defesa da duplicação da BR-116. Outro trabalho envolveu a instalação da subcomissão que trata da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Um assunto grave e de grande relevância social. Atualmente, integro a Comissão de Constituição e Justiça, onde relatei 14 faleceres sobre projetos dos meus colegas deputados. Também participo da Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Comissão do Mercosul. O mandato de deputado estadual permitiu prestar uma justa homenagem pela passagem do Dia do Exército, através da realização de um grande expediente, além de proferir diversos pronunciamentos na tribuna. Ao longo desses 100 dias, publiquei inúmeros artigos em jornais, revistas e concedi diversas entrevistas, prestando contas do meu mandato. Todos os dias, recebo centenas de gaúchos que vêm ao nosso gabinete para conversar, buscar soluções e fazer valiosas sugestões para melhorar nosso trabalho. O evento de grande repercussão foi o seminário sobre Segurança Pública, que realizamos com a presença do General Mourão, que estava no exercício da Presidência da República. O General Teófilo, Secretário Nacional de Segurança Pública, e o Secretário de Segurança Pública do nosso Estado, o Delegado Ranolfo Vieira. O evento lotou o Teatro da Fieles com inúmeras autoridades do setor. O tema da segurança, um dos pilares do nosso mandato, também foi tema de palestra que proferi na Federação em diversas instituições. Minhas andanças pelo interior permitiram conhecer de perto a realidade da nossa gente, constataram o potencial de cada região, a força dos municípios onde tudo acontece. Na busca de melhorias para o nosso Rio Grande, empreendi diversas viagens à Brasília, nos ministérios e no Palácio do Planalto. Reivindiquei soluções, encaminhei projetos, intercedi em favor de entidades e instituições, sempre tendo como objetivo melhorar a vida dos gaúchos. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos. Acompanhe nosso trabalho pelas redes sociais, dando sugestões, fazendo críticas e manifestando a tua opinião. Pátria, dever e honra.